A percepção que eu tive ao longo da pesquisa do livro, o debate sobre o desenvolvimento nacional nesse período. Fundamentalmente, quer dizer, é um livro que, de certa maneira, abarca 45 a 64. Uma das coisas que me chamava a atenção ao fazer essa pesquisa, quer dizer, que eu fui, o que você traz como pergunta para a pesquisa era essa, tipo assim, tá, mas o que eu vou dizer sobre desenvolvimento? O meu orientador, na época, falou assim, mas qual é a relevância desse estudo? Quem é que era contra o desenvolvimento? Isso era a pergunta que eu tinha, olhando a documentação e tudo. E aí acabou sendo um estudo que não é questão de ser contra ou não, mas o que quer dizer desenvolvimento para os diferentes coisas? Se você olha no livro, quer dizer, eu estou pensando nisso esses dias, é um livro, não é cronológico o livro, ele é mais um mosaico. Cada capítulo conta aquela história de um outro ângulo, né? Então, assim, como é que os trabalhadores estavam discutindo... Bom, os sindicatos, né, que eu acabei olhando como representantes dos trabalhadores, né, que era, no caso, os sindicatos metalúrgicos de Rio e São Paulo, como é que eles estavam discutindo o desenvolvimento? Como é que os burocratas estavam discutindo o desenvolvimento? Como é que os intelectuais, fundamentalmente do ISEB, estavam discutindo o desenvolvimento, né? Então, tentar colocar esse mosaico. Então, a questão não era essa, contra ou a favor do desenvolvimento, mas qual o desenvolvimento? Qual o desenvolvimento? O que esse desenvolvimento quer que ele? E, claro, nisso, eles concordam em algumas coisas. A esquerda não era contra a industrialização, assim como... Na verdade, quem era mais contra a industrialização eram alguns setores da direita, o que é interessante, assim, né? Você, digamos assim, o JK como um governo reformador de centro, talvez até centro-direita, né, tinha oposição na direita, as classes comerciais, né, a Associação Comercial do Rio de Janeiro era muito mais contra do que o ISEB, que, por sinal, era um grande apoiador do projeto, né? Mas como é que se definia isso? Que tipo? Como é que a gente vai promover a industrialização? Qual o papel do capital estrangeiro? Qual é o papel dos trabalhadores na definição de como que essa industrialização deve ser implementada, né? Então, ou seja, haviam os debates que se davam nas diferentes, assim, nos elementos do que era concebido, né, e como se buscar desenvolvimento como uma coisa ampla. E eu acho que, ao longo desse processo, o que você vê, e aí o Brasil é um caso muito interessante isso, mas você pode pensar nisso em outros lugares da América Latina, de novo, então não é que o Brasil seja representativo necessariamente de outros da América Latina, mas você consegue achar paralelos, de novo, não são todos os países, né, paralelos em alguns países, mas são países, nesse sentido, representativos, porque ali se aglutinam várias dinâmicas regionais, né, Brasil, Argentina, Colômbia, México, né, por exemplo, muito diferente da realidade da Guatemala, né, então é essa questão sempre de você, né, que vem desde dar aula sobre a América Latina, quanto pesquisar, né, você trabalhar entre o que há em comum e o que há de diferente, que também tem a ver um pouco com a perspectiva, se você olha de fora, muito mais, né, as semelhanças são, chamam a atenção, quando você vai aproximando a lente, você começa a ver que há, né, muito mais aspectos locais, mas, de qualquer maneira, o que acontece ao longo desse período, digamos assim, uma visão mais geral de apoiar o que era, uma pauta mais ampla de desenvolvimento, que conseguia aglutinar vários grupos sociais, acaba se tornando insuficiente para as demandas sociais que se revelam ao longo do próprio processo, você tem ao longo do próprio processo as pessoas, mesmo os atores sociais históricos, se dão conta de que, na verdade, a gente não concorda tanto assim, né, o que eu entendo de fato como desenvolvimento talvez não seja viável, não seja conciliável com aquilo que você entende, que é um pouco, né, e como mais ou menos eu chego na, digamos assim, inserção na temática, e no período da ditadura e na temática, né, um pouco esse relacionamento dessa outra pesquisa, que é fundamentalmente projetos de desenvolvimento norte-americanos no Brasil, não é necessariamente a ditadura, mas nos anos 60 e 70, é o contexto da Guerra Fria, eu acho que a Guerra Fria é uma grande chave que tem que necessariamente ser entendida nesse período, né, a Guerra Fria é uma dinâmica, de novo, é uma grande generalização que eu estou fazendo aqui, mas em grande parte eu acho que ela ajuda a pensar, pelo menos do ponto de vista inicial, ela é um processo de, onde esse tipo de dinâmica se revela, não só no Brasil, mas no México, nos grandes países, pelo menos, né, onde você tem essa, o reformismo inicial, do início da Guerra Fria, que conseguia manter forças políticas e sociais e culturais, né, ele se revela as suas contradições, essa coisa das irreconciliáveis posições de diferentes grupos, né, a dinâmica da Guerra Fria, é uma dinâmica complexa, com várias dimensões, mas essa é uma dinâmica importante da Guerra Fria, e fundamentalmente no contexto latino-americano, é um contexto onde você começa, ao longo dela, digamos assim, dos anos, bom, de novo, na Guatemala, isso é o anterior, já nos anos 50, mas os grandes países da América Latina, Brasil, Colômbia, de novo, Argentina, México, você tem, dos anos 50 ao final dos anos 60, essa ruptura, essa fragmentação, né, dos desejos, das pautas, das agendas de diferentes grupos sociais, que se percebem irreconciliáveis, e que, portanto, se radicalizam, né, em síntese, eu ia dizer polarizam, mas está tão em voga falar polarização hoje em dia, que, vou dizer, radicaliza nesse contexto, claro, com dinâmicas regionais e com dinâmicas globais também, e você administrar isso, o local e o regional e o global, é que é um desafio, uma pesquisa interessante, mas, claro, torna, né, ou, quer dizer, é um desafio, mas é um desafio interessante de tentar, né, navegar. É isso, quer dizer, é um pouco uma perspectiva de lembrar que você tem dinâmicas paralelas, talvez, em comum, né, claro, com a percepção de que não necessariamente pode-se falar de dinâmicas regionais, são paralelismos que existem em algumas sociedades, em alguns momentos onde isso intensifica, né, não quer dizer que sempre seja possível falar disso, né, mas eu acho que, por exemplo, a Guerra Fria é um contexto onde você consegue ver muito mais isso de maneira mais clara, pelo menos, bom, na verdade, eu acho que em várias áreas da sociedade, né, porque, quer dizer, na parte política, mas também econômica, também cultural, né, agora, claro, esse equilíbrio da pesquisa entre, digamos assim, o nível de análise, né, sempre é uma coisa que também tem que ser levada em consideração. Mas você tem também o quê? Uma tentativa dos Estados Unidos de implementar a promoção de um ideário de modernização, né, uma perspectiva estadunidense do que é o tipo de capitalismo que eles querem promover na região, que eles chamam de liberal, né, você pode chamar liberal, mas é um pouco complicado, porque, nesse sentido, eles chamam de liberal para querer dizer a perspectiva essa, por exemplo, da aliança para o progresso, né, onde você teria que ter capitalismo, mas capitalismo, claro, de mercado, mas com, né, o Estado organizando isso, fazendo uma espécie de inclusão social, pelo menos em teoria, né, como projeto. Isso acaba que não se realiza em nenhum lugar, né, fora com algumas pinceladas que ocorrem aqui e ali, alguns investimentos em reforma agrária em alguns países e construção habitacional de alguns projetos em algumas cidades, mas a aliança para o progresso em grande escala não ocorre, né, ela não se realiza. e especialmente no Brasil. E aí, claro, uma das razões por que ela não ocorre tem a ver com mudanças políticas no Brasil, né, golpe, enfim, mas há uma tentativa de reimplementar o projeto da aliança pós o golpe, né, já com a associação que se intensifica, você, na verdade, teria um contexto em teoria pior para a proposta da aliança, né, porque a proposta da aliança era trabalhar com líderes reformistas. Essa é a ideia. Por isso que trabalham com o quê? Com Betancur na Venezuela, né, trabalham com esses líderes reformistas de outros países, mas não trabalham com o Goulart, que é sempre, para mim, ainda uma inquietação que eu preciso entender. Para mim, o Goulart seria o personagem perfeito para a promessa da aliança, mas acaba se revelando impossível, né, reciprocamente de se fazerem entender, que para mim é uma grande interrogação. Como é que se dá isso, né, os meandros disso? A gente tem, claro, documentação oficial, mas, eu não sei, eu ainda quero entender melhor isso. Você tenta, portanto, um reset, né, vamos recomeçar agora pós-golpe. De novo, com a promessa da proposta, seria uma contradição, né, como é que você vai trabalhar agora com um regime golpista militar? Aí, claro, você tem todo o esforço do Lincoln Gordon para justificar que é um governo reformista, Castelo Branco é bem intencionado, ele é moderado, aquela coisa toda, né, acaba ele mesmo sendo que se aceitar que não é nem assim, quando ele mesmo acaba saindo do país e a guinada mais repressiva dentro da própria ditadura, né, mas ainda assim você tem uma reformulação do ideário, quer dizer, a proposta então, ok, não se trata tanto do reformismo da aliança, mas o quê? A modernização do capitalismo brasileiro, o capital norte-americano e o apoio governamental norte-americano vai trabalhar com vocês nesse processo, e trabalha, funciona, mas funciona até que ponto, né, e de fato eles estão concordando no que que seria essa modernização do capitalismo brasileiro? Isso aqui é a minha nova pesquisa, assim, a pergunta para a pesquisa, né, que eu quero ainda desmiuçar, o que que eles entendiam de fato por isso? E eu acho que isso passa por diferentes fases, isso de novo, são conclusões preliminares, passa por diferentes fases, você tem dificuldades iniciais de trabalhar com isso no final dos anos 60 e no início dos anos 70 porque a ditadura brasileira se torna muito mais em um lugar repressiva e estatista, que é uma contradição com o ideário liberal e nesse sentido dá para falar em ideário liberal mesmo, né, ou seja, mais pró-capital, pró-mercado dos Estados Unidos que continua a se apropriar, né, inclusive se exacerba mais do ponto de vista do norte-americano nesse período, né, porque toda aquela coisa de reformismo, de inclusão social lá do Kennedy não está sendo implementado pelo Johnson e muito menos pelo Nixon, né, então é muito mais, né, um neoliberalismo, digamos assim, não se chamava assim na época, né, mas princípios, pilares, né, do que vem a ser depois uma perspectiva mais pró-mercado mesmo, pró-capital que se coloca. E, de novo, claro que do ponto de vista macro funciona bem, né, o capital estrangeiro continua vindo, você tem, você tem, né, funciona bem, mas com ruídos, claro, né, por causa dessa questão da ditadura se tornar mais repressiva e mais estatista. Mas pós isso, isso que eu não sei que é uma, é uma, é uma pergunta ainda minha, eu acho que, que o que você tem é para além das relações institucionais, você tem, digamos assim, a disseminação de valores pró-mercado e de promoção do capital privado, né, como, digamos assim, uma agenda para a modernização do capitalismo brasileiro, que ela vai se tornar, digamos assim, ela não se torna, ela não está na face do governo Médici, Geisel, que é muito mais estatista, mas ela está se disseminando na sociedade, eu acho que ela retorna posteriormente. Então, um dos argumentos que eu tento fazer é esse, que eu estou projetando para procurar pesquisa para um projeto, é esse, que você tem, na verdade, uma disseminação do ideário que depois vai se chamar neoliberal fora das relações institucionais, né, é um pouco, é um pouco, e aí, claro, de novo, não é, nada é binário, não é assim, porque, por exemplo, você tem isso, você tem, inclusive, papéis aí de agências filantrópicas, a Fundação Ford, a Fundação Rupera, que promovem, entre outras coisas, associativismo rural no Brasil, que é o papel-chave para associações cooperativas rurais no Brasil, que vem lá nos anos 50, mas que se aprofunda agora nos anos 70, então, você diz assim, não, mas isso não é neoliberalismo, você estava falando em associativismo, em organizações comunitárias, mas como o locus para que o capital privado atue, essa que é a questão, né, então, você tem um pouco essa visão mais, digamos assim, comunitarista, para usar uma expressão norte-americana, que seria essa noção de que a sociedade civil, né, mas a sociedade civil nesse sentido, capitalista, Rotary Club, esse é o perspectivo da sociedade civil, ou seja, empresários e empreendedores que são, de fato, os atores democráticos, os atores da sociedade e que tem que ser os que devem se deixar livres para agirem, ou seja, comunidade de negócios, porque isto é o ideário de promoção de democracia nessa visão, né, eu acho que isso acaba perpassando as relações institucionais, mas, de novo, é uma pergunta de pesquisa, é uma hipótese de pesquisa, os relatórios que a Embaixada Brasileira sobre o Lincoln Gordon, mas até antes do Lincoln Gordon, e isso vai, até lá, o Labour Attaché, né, o representante para fazer a análise do contexto cultural, do contexto sindical, né, no consulado do Rio, São Paulo e nas Embaixadas já no final dos anos 50, nos anos 60, e chegando depois quando o Lincoln Gordon venha, e ele redefine isso de uma maneira mais importante, mais decisiva, né, tinha construído essa imagem para os Estados Unidos do Goulart como o ministro do trabalho do Vargas, e ele nunca consegue sair disso, portanto, alguém que não pode ser confiável, né, ele, tudo que, ele não tinha como acertar, se ele fosse para a esquerda, ele era radical, se ele fosse para a direita e estar tentando nos enganar, na verdade, ele é um comunista, né, não tinha como acertar, o que é impossível, né, porque se você olhasse, digamos assim, né, se você conseguisse sair de uma perspectiva já embasada, enviesada, né, nesses relatórios anteriores, eu acho assim, se você perguntasse para uma pessoa de fora, o que requereria pesquisa sobre, talvez, consulados de outros países, não sei se é possível isso, se não pudesse ver, não, mas ele parece o Romulo Bittencourt da Venezuela, ele, na verdade, é uma pessoa que deve, é um reformista, né, os reformistas que se entendiam na época eram quem? no Chile, na Colômbia, na Venezuela, na República Dominicana, no México, e Goulart não é diferente desses líderes, desses líderes políticos, mas não era visto assim, ele sempre era visto com desconfiança. Claro, houve uma tentativa de trabalhar, via Sudene, né, Celso Furtado, de certa maneira, fazia um pouco a ponte, né, entre o Goulart e o Kennedy, não formal, mas digamos assim, né, como alguém que a gente pode trabalhar, mas ele mesmo acaba sendo, se desgastando nessa relação toda, né, não se desgasta a ponto de ser rotulado como alguém como o Goulart, né, quando ele é caçado, visto, né, e ele é perseguido pela ditadura, o próprio governo americano denuncia isso e tal, mas aos poucos, já no final, né, do Goulart, antes do golpe, o próprio Furtado já era visto como alguém que não vai ser capaz de conter os comunistas dentro da Sudene, que não existiam, mas é essa a perspectiva. Então, eu acho completamente certo isso, do ponto de vista do injustiçamento que existe, né, dessas lideranças e como isso não é muito claro na literatura. A literatura é muito enviesada e não sei se isso tem a ver com os clássicos do período, Skidmore e tal, que contam essa história do ponto de vista muito formal e nunca chegaram a olhar um pouco da perspectiva, um pouco assim, tipo, mas peraí, alguma coisa está errada aqui, por que não poderia ter sido construída uma outra imagem, de onde é que vem essa construção? Na verdade, um pouco a pesquisa veio daí, mas, de novo, é uma coisa que ainda tenho que investigar melhor. Só para voltar um pouco à questão do associativismo, você falou da questão do trabalhador, seria interessante, já tem novos estudos sobre sindicatos nesse período, não acho que vou conseguir entrar nisso, mas o que vejo, sem saber detalhes de como é que os sindicatos estavam percebendo isso, por exemplo, o que eu consigo ver no associativismo, até porque ele é muito rural, ele é muito mais focado do ponto de vista rural do associativismo e dessa ideia da sociedade civil é muito aquela ideia meio romanceada da cidade pequena do interior, onde a sociedade pode existir mesmo. Então, estou falando de quem? Estou falando do microempresário, estou falando do pequeno produtor rural. Acho que essas personagens que acabam, hoje em dia, sendo a base do contexto de uma direita extremista no Brasil, acho que isso, lá atrás, já tinha, já era, digamos assim, um terreno fértil para comprar um pouco esse tipo de ideia do empreendedorismo, depois, que vai se tornar pilares importantes da noção liberal de mercado, que vai ser retomada nos anos 80, nos anos 90, e hoje em dia numa perspectiva muito mais autoritária, que, de certa maneira, faz um elo, pelo menos narrativo, entre a ideia, lá dos anos, vamos lá para os anos 70, a Arena não era grande como ela era, influente, poderosa, só porque ela era o Partido Oficial do governo, existia um apoio, existia um tecido social do pequeno empresário, pequeno comerciante, pequena cidade do interior brasileiro, partilhava daquela visão, de alguma maneira, claro que tem propaganda, tem censura, mas não é só isso, encontra algum eco nessa noção da pessoa que faz por si só, embora concordasse também com a visão do Estado grande da época, no Estado que coordena a nação, então você pega nacionalismo, você pega o papel do Estado grande, mas não do ponto de vista do Estado, o provedor de serviços, o Estado grande como morteador, um pouco essa coisa do ufanista, do nacionalismo militar, que de novo, acaba sendo resgatado um pouco isso hoje, então eu acho o seguinte, tudo isso, pois é o seguinte, quer dizer, você tem aí 60 anos de certa maneira de um substrato social de setores da sociedade, onde um certo ideário de empreendedorismo promovido mesmo e talvez visto como algo bom para um Estado autoritário como um projeto de certa maneira um pouco, eu estava olhando aqui uns vídeos sobre a Transamazônica há pouco, quer dizer, é um pouco tipo assim, a única maneira de fazer o país viável é esse, na verdade é disso que se trata, que é um pouco como o bolsonarismo se construiu, o bolsonarismo se coloca como reformista, tem que mudar isso aí, esse é o slogan dele, tem que mudar isso aí, isso é reformista, tudo está errado, tem que mudar, eu sou o canal de mudar, eu sou o que vai autoritariamente mudar, mas mudar porque eu vou permitir que você, indivíduo atomizado, seja um empreendedor, que você é um uberista ou que você seja um empresário da Fiesp, não faz diferença, o que evidentemente é uma falácia, mas é essa a narrativa, eu acho que essa narrativa vem, não acho que necessariamente vem só desse período da ditadura, mas certamente eu acho que ela é muito trabalhada nesse período da ditadura, mas de novo, isso são sinalizações um pouco da documentação e hipótese de pesquisa que eu estou tentando entender, e de novo, eu acho que isso, tem outras pessoas, talvez você mesma, mas outras pessoas que estão trabalhando um pouco com isso, existe, eu acho que essas perguntas novas estão sendo trazidas para uma documentação que já foi trabalhada de um ponto de vista mais formal, história política puramente, e que é extremamente promissor, está tendo um fertilíssimo nisso aí, e eu acho que o momento está colocado aí para vermos, juntarmos aí diferentes vozes, porque de fato é um mosaico, é muita coisa para uma pessoa só talvez da conta, eu estou tentando navegar um pouco isso com enormes dificuldades, não só na pandemia, mas enfim, na conta disso, eu estava na verdade para ter feito várias pesquisas de campo no ano da pandemia e acabou não sendo possível, então, Há dez anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu começava, eu estava dando aula, nos primeiros anos aqui, isso, portanto, era 2010, 2011, parecia que o Brasil estava numa trajetória específica, e onde você poderia falar talvez mais, em que num arco, digamos assim, de 50 anos, pelo menos, ou até mais amplo que isso, o Brasil em si estava numa trajetória de mudança, evidentemente, que não quer dizer que tudo é novo e tal, mas enfim, parecia que estavam se tentando e conseguindo, de certa maneira, mudar algumas dinâmicas históricas, inclusive no relacionamento com os Estados Unidos. O Brasil, evidentemente, tem uma relação muito estabelecida com os Estados Unidos há mais de 100 anos, nunca chegou a ser, assim, o parceiro perfeito dos Estados Unidos na região, mas sempre com uma relação muito consolidada, muito estabelecida, passa por algumas nuances, mas, em geral, é muito mais um arco de continuidade também do que mudança. Mas o que que Stavis colocava como novo nisso era uma possibilidade, parecia, por exemplo, Lula com Obama, de um relacionamento mais maduro e mais, não vou dizer equilibrado, porque nunca pode ser equilibrado, mas mais equilibrado do que talvez somente similar a Vargas e Roosevelt, talvez, mas acho que ainda mais, sabe, de novo do que aquilo, não naquela relação de subordinação, da ditadura, pelo início da ditadura, talvez, mas isso não se manteve, evidentemente, como sabemos muito bem, e muito pelo contrário, você tem uma reversão e aí, sim, os ecos do passado de uma maneira muito, muito forte se recolocando. Você tem o quê? Uma aproximação, um relacionamento do Bolsonaro e do Ernesto Araújo com o Trump, que é aquela coisa que a história se repete como farsa, porque faz o relacionamento lá dos Estados Unidos com o Juracir Magalhães, uma caricatura daquilo, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, é uma caricatura daquilo. Então, aquilo já era uma caricatura nos anos 60 e se tornou muito mais caricatural agora. Então, quer dizer, isso é muito interessante e, eu diria, bom, aí fazendo uns desvalores, trágico, no seguinte sentido de uma repetição que cabe como pergunta de pesquisa entender como que se dá isso, do que se trata, que faz com que haja essas recorrências. por que o Brasil em si como sociedade tem tanta dificuldade para romper algumas dinâmicas históricas e, no próprio relacionamento, você... E tem quase que ironias históricas, porque aí, no caso, se tornou uma coisa muito personalizada, personalística também. Não era só um relacionamento Brasil-Estados Unidos mais subserviente a lá o início da ditadura brasileira. Era uma relação Bolsonaro com a família Trump. A família Bolsonaro com a família Trump. Ou seja, dentro de um contexto de um eco histórico de uma relação muito mais subserviente, você tem uma idiosincrasia de estar Trump no governo nesse momento. não é só uma reaproximação independente de que fosse democrata ou republicana, mas era esse grau de intensidade de uma subserviência. O que nos traz, portanto, ao contexto de hoje mesmo, ou seja, 21. E aí temos Biden. Bom, no Brasil não tem grandes mudanças, embora aqui houve uma mudança muito importante. E Biden, interessantemente, para o que se esperava, eu fiz alguns textos sobre isso, pela sua própria trajetória política, tendo sido um senador importante do período do Clinton, onde há o neoliberalismo colocado para a América Latina, o vice-presidente do Obama, que, de novo, Obama é uma presidência que requer análise em diferentes áreas, porque, como garoto propaganda, claro, é um negro muito eloquente, muito carismático, que parecia o novo, mas como políticas públicas implementadas, especialmente a América Latina, não há muita novidade. Não houve muita novidade. e Biden era vice dessa administração, desse governo. Interessantemente, com a sua projetória de um político conservador dentro do Partido Democrata de 50 anos, um homem de quase 80 anos, branco, homem, a coisa toda, tem sinalizado agendas interessantes de, talvez, mudar um pouco a sua própria trajetória, mas de política internacional, embora está muito cedo para saber. você tem aí ainda recorrências dinâmicas de dificuldades no cenário próximo com China, com Rússia, agora o Oriente Médio está sempre, tende a acontecer isso, invade a agenda da política externo-americana, querendo ou não. E para a América Latina sinalizou umas coisas interessantes, existe uma humanização da questão da fronteira, da questão da migração, uma correção de cursos muito importante, necessária, do que o Trump estava fazendo, dos absurdos do que o Trump estava fazendo, e vamos ver se algumas outras coisas mais significativas, mais a médio prazo, com a região como um todo podem se colocar, não sabemos ainda. Eu não espero grandes mudanças no sentido de uma inovação fantástica, um novo programa muito importante, especialmente não para a América do Sul, eu acho que, de novo, outra recorrência, a geografia, de certa maneira, tem um peso aqui, a América Latina para os Estados Unidos é muito fronteira, México e América Central. A América do Sul sempre pode vir dentro desse contexto, não só, há momentos onde há políticas mais regionais, mas no curto prazo e no tempo que o Biden teve até agora, acho que é muito difícil ele pensar uma política para o Brasil, para a América do Sul, uma alca, algo assim, desse tipo de ambição, para bem ou para mal, ainda não, não temos sinalização com isso. Agora, de novo, ele tem feito sinalizações interessantes, mas os seus assessores na política internacional são bem establishment, do Partido Democrata, evidentemente, mas bem establishment. O secretário de Estado era assessor, era, digamos assim, a pessoa que dava os relatórios para Hillary Clinton quando ela era chanceler dos Estados Unidos, portanto, há que se prestar atenção nisso aí, porque podemos ter a velha política de sempre, como parece que algumas áreas vão continuar. Então, antes de isso, eu acho que é um momento que a gente claramente, acho que é muito importante, em primeiro lugar, não ter Trump na presidência para os Estados Unidos, para o mundo, e potencialmente para o Brasil. Eu acho que, por exemplo, a área ambiental pode ser uma área que pode se beneficiar disso em relação especificamente à questão do Brasil, talvez política de direitos humanos. Então, eu acho que Biden vai comprar a briga com o governo Bolsonaro por causa da Amazônia ou por causa de minorias, grupos que estão sendo ameaçados por direitos humanos no Brasil. acho que não se trata disso. O governo Bolsonaro, especialmente agora com o novo chanceler, está sendo um pouco mais inteligente de tentar falar em negócios, em relações comerciais, tentar pagar por aí. Então, eu tenho certas preocupações nisso aí. Mas, de certa maneira, está sinalizando que está preocupado com a Amazônia, que quer ter uma pauta de direitos humanos na política exterior como um todo, não focalizou no Brasil nesta área como focalizou na Amazônia. Então, quer dizer, há espaço, talvez, mas, claro, é uma relação bilateral, portanto, depende do Brasil também. E como do governo não há o que se esperar nada, vai depender o quê? De outros grupos pressionarem. Então, na verdade, só para fechar a questão de trajetória e aí fechar talvez tudo, eu sou membro aqui de uma organização que existe aqui, que não é especificamente de acadêmicos, mas a grande maioria das pessoas envolvidas são acadêmicos, tem alguns ativistas de movimentos sociais, que é Rede nos Estados Unidos para a Defesa da Democracia no Brasil. Então, eu sou um dos membros e a gente tenta fazer isso, tenta chamar atenção, fundamentalmente, a ideia é fazer denúncias ou chamar atenção da academia, da opinião pública norte-americana, do Congresso norte-americano, para questões mais graves da violação, não é isso, um ano, da democracia no sentido amplo, definido, no Brasil, mas chamar atenção do público norte-americano, mas acaba que tem uma repercussão também no Brasil. Então, a gente já teve um documento que a gente conseguiu, que a rede, que a organização conseguiu submeter para o Biden e que acabou tendo repercussão na imprensa do Brasil sobre isso. Foi submetido esse documento, chamando a atenção para graves problemas do Brasil, para que o Biden estivesse ciente disso e havia houve resposta, houve algumas respostas do governo Bolsonaro, alguns membros do governo Bolsonaro desprezando o documento, dizendo que era um bando de acadêmico radical que estava querendo denigrer a imagem do Brasil, o que é muito bom. Ou seja, se eles se sentiram necessidade de responder porque eles estão, porque sentiram, não sentiram, mas enfim, se preocuparam em, ou seja, tem algum valor isso no sentido de que a gente precisa responder. Mas, de novo, isso tudo está acontecendo agora. Vamos ver o que vai dar. A minha formação inicial que foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi em Ciências Sociais, e naquela época eu tinha uma, digamos assim, uma inclinação dentro das Ciências Sociais, como ela era constituída em Porto Alegre, na URGS, onde incluía Sociologia, Antropologia e Ciência Política, eu dei mais ênfase à Antropologia Cultural. E eu acho que isso derivou um pouco da própria trajetória que é anterior a isso. Eu sou um gaúcho que, quando criança, fui para o Centro-Oeste, fui para Goiás, que meus pais foram para lá, enfim, mexer com agricultura. Meu pai tem uma origem de agricultura. Fui um pouco responsável por levar um pouco a fronteira agrícola para o Cerrado lá. É uma parte da história que a gente, por um lado, se orgulha, mas, por outro lado, também tem que explicar um pouco como é que está envolvido nesse processo de desenvolvimento do Brasil no período dos anos 70. Mas, ou seja, eu acho que essa perspectiva é de tentar entender diferentes culturas. É isso que eu estou querendo fazer o elo. Então, eu tive um pouco essa ênfase na antropologia. Aí, de novo, quer dizer, saí da academia por um tempo, acabei indo para a UNB, onde eu fiz um mestrado em Relações Internacionais, que é um pouco isso também, eu acho. Eu vejo muito a minha trajetória, mas eu acho que isso não é o único, não sei, posso estar enganado, que é sempre um resultado de buscas pessoais e de oportunidades que se apresentam. Nunca é necessariamente, a gente não controla necessariamente todos os caminhos que a gente percorre. Então, se colocou a possibilidade de eu fazer um mestrado em Relações Internacionais da UNB, isso no final dos anos 90, e eu me encantei muito pela saia. Eu tentei trazer um pouco esse aspecto da antropologia para as Relações Internacionais, acabei fazendo uma dissertação de mestrado que trata um pouco sobre isso, sobre a globalização cultural, do seu aspecto cultural, e acabei vindo para os Estados Unidos com uma bolsa que era para ser temporária para fazer pesquisa para essa dissertação. Isso se desdobrou em um outro mestrado em Relações Internacionais aqui nos Estados Unidos, e depois, algum tempo depois, se desdobrou na oportunidade de acabar indo fazer um doutorado em história latino-americana. Eu fiz um doutorado aqui nos Estados Unidos em história latino-americana. Isso, para dizer o seguinte, que era uma outra coisa que eu já tinha uma certa curiosidade e interesse, tendo crescido em Porto Alegre, ou tendo sido jovem em Porto Alegre, na época de juventude, faculdade, que naquela época, isso era nos anos 80, no final dos anos 80, era uma cidade que tinha muita presença de artistas, de intelectuais uruguaios, argentinos, pessoas que foram para Porto Alegre como refúgio durante as suas ditaduras, então é muito comum a gente encontrar essas pessoas que faziam parte da vida cultural da cidade. Então eu sempre tinha um pouco esse interesse meio que temporão, eu era muito jovem para pensar essa coisa da ditadura naquela época, mas eu gostava muito das músicas latino-americanas, dessa noção da América Latina, que sempre é uma coisa complicada na realidade brasileira, mas eu acho que no Rio Grande do Sul tem um pouco mais isso talvez do que talvez Rio de Janeiro, Nordeste, um pouco esse esse cruzamento platino, pelo menos, da América Latina. Então eu vou dizer o seguinte, quando eu fui, se deu a oportunidade de eu fazer o doutorado em ditadura latino-americana, eu, de certa maneira, me reencontrei novamente depois de ter feito outros percursos, e tentando resgatar um pouco isso também. E o que eu acabei estudando no meu doutorado? A história intelectual da discussão sobre desenvolvimento nacional, que eu acho que é um pouco, trazer um pouco isso, como é que era a construção, portanto, o lado antropológico das ideias, também histórica, evidentemente, sobre uma temática essa longa, que é um pouco essa perspectiva migratória, talvez, pessoal, um pouco, de tentar entender como é que se dão, as pessoas se recolocam nos seus novos espaços de vida, mas isso numa trajetória, digamos assim, do país, que estava nisso no período dos anos 50, tentando se reinventar. A noção de modernização, que era uma grande discussão que existia na época, essa do CACNEC, que é o foco, mais ou menos, da discussão do desenvolvimentismo, que acabou saindo no livro, trouxe isso. Então, quer dizer, isso para fazer um pouco essa trajetória. E como é que isso se coloca hoje? Então, ainda nos últimos tempos, tentando sempre trabalhar. E como aqui nos Estados Unidos sempre se percebe a América Latina de uma maneira de fora, e, portanto, aqui eu sou, por necessidade de ofício, mas também, no meu caso, isso não me desagrada, de maneira alguma, eu sou um latino-americanista. Eu sou aqui um latino-americanista no departamento de história. Eu sou o latino-americanista. O único que tem aqui. O nosso departamento não é tão grande assim. Então, eu preciso dar aula sobre tudo. Então, eu tive que... Eu dou aula... O outro estava dando uma aula sobre Revolução Mexicana. Então, eu acho, de novo, eu acho que é muito interessante pensar essas coisas das trajetórias paralelas entre as sociedades latino-americanas. Evidentemente, nem tudo são paralelos. Às vezes, tem muitas idiosincrasias nesse processo, mas... Então, eu acho interessante pensar isso. E isso tudo, hoje em dia, eu tenho pensado muito sobre isso, como é que isso se colocou no período posterior ao que foi o foco do estudo inicial, esse seria mais, mais estudo nos anos 50, me trazendo isso para os anos 60, 70, que nos traz, portanto, para a ditadura brasileira. Mas o que eu tenho pesquisado nos últimos tempos? É uma pesquisa ainda em andamento, mas é um pouco essa perspectiva de como é que os Estados Unidos concebiam desenvolvimento nesse período, nos anos 60, 70, tentou projetar uma, digamos assim, um ideário de desenvolvimento nesse período, no caso brasileiro. No caso brasileiro, ou seja, as relações com a ditadura, como é que se tentou fazer acordos de cooperação para a promoção de desenvolvimento econômico e modernização do Brasil nesse período, mas isso na perspectiva norte-americana visto como um caso dentro da América Latina. O que é um projeto que tem sido um pouco ambicioso, talvez, de tentar fazer navegar isso, que é um pouco relação bilateral dos Estados Unidos e do Brasil, mas a América Latina entra nesse contexto. É um pouco nisso que eu tenho tentado pensar, trabalhar, como é que se dão esse relacionamento e as ideias sobre modernização que estavam sendo sendo discutidas. mais um no ideário americano, mas como é que isso talvez foi recebido no Brasil dentro do contexto latino-americano.